Olá! Seja todos bem-vindos. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Sina do Lobisomem. Uma vez transformado o lobisomem sai em caça de sangue, mata com fúria e estraçalha toda a espécie de ser vivo até que a mutação se acabe, o que só acontece com o cantar do galo e o amanhecer do dia. Alguns afirmam que o lobisomem prefere o sangue dos bebês pagãos, por isso no interior as mães se apressam em batizar seus filhos o mais rápido que podem. Há também uma história contada de geração a geração segundo a qual o homem que tem essa maldição, para se transformar em lobisomem, vai se espojar no mesmo local onde um jegue se espojou. Enquanto cumpre esse ritual repete algumas palavras do livro de São Cipriano. Em Rondônia, disse que se o homem lobisomem não percorrer, antes do amanhecer, sete cemitérios na noite em que se transforma, não consegue mais voltar à forma humana e permanece eternamente transformada em fera. Esse foi. Mais um resumo. Quem gostou deixe o seu gostei. E inscreva-se no canal, para mais vídeos como esse. Obrigado a todos.